A vida de Davi se assemelha à de qualquer outra pessoa. Ele era um pastor de ovelhas quando o profeta Samuel foi à casa de Gessé em Belém, enviado por Deus. 1 Samuel 16. Embora o profeta soubesse que Deus havia escolhido um rei de seu agrado, ele olhou humanamente para as aparências. Mas, acontece que Deus olha para o coração. Davi não era um soldado do exército com uma boa altura? Não era da família real, etc? Davi era um jovem, segundo o coração de Deus. Por isso foi ungido rei. Mas também era constantemente perturbado e angustiado pelas aflições da vida e por seus inimigos. O Salmo 13 revela perguntas dirigidas a Deus em meio à aflição e com a confiança de que ele o ouvirá e lhe responderá. Davi expressou sinceramente sua frustração e impaciência por Deus não ter concedido seu apelo para ser liberto de seus inimigos. A pergunta repetida, até quando fazia com que ele se sentisse esquecido, deixasse de lado ou tivesse a percepção de que apenas seus inimigos eram vitoriosos? Ele implorou para ser ouvido por Deus, para que seus inimigos não se alegrassem. E concluiu com confiança, regozijando-se com as bênçãos concedidas no passado e a salvação prometida para o futuro. Davi não sabia onde se refugiar, senão na casa do servo de Deus. Com muita perseverança, ele pediu que Deus olhasse para ele. Acima de tudo, pediu para ser iluminado, fortalecido. Caso contrário, seus inimigos entenderiam que o Deus em quem ele confiava o havia esquecido e eles veriam Davi vacilando diante de Deus. Sua entrega foi uma demonstração de fé, de que sua confiança estava somente em Deus. E, como consequência, ele finalmente se alegrou. Sobre Saúl, um de seus inimigos mais conhecidos na Bíblia, Ellen White diz algumas coisas importantes. Aumentando o ódio de Saúl contra Davi, tornou-se ele cada vez mais atento para encontrar uma oportunidade a fim de lhe tirar a vida. Mas nenhum de seus planos contra o ungido do Senhor foi bem sucedido. Saúl entregou-se ao domínio do espírito mau que o governava. Ao passo que Davi confiava naquele que é poderoso em conselho e forte para livrar. A oração de Davi era continuamente dirigida a Deus, para que pudesse andar diante dele de uma maneira perfeita, correta. Querido amigo, quando qualquer ser humano tem seus sofrimentos, isso nos lembra o Davi, porque Davi teve também suas aflições. Mas, assim como nós precisamos, Davi tinha confiança enorme de que Deus resolveria suas dores. E, por mais que suas preocupações se parecessem com a morte, ele sabia que finalmente desfrutaria do bem recebido de Deus. porque a oração pessoal, a oração perseverante, sempre será ouvida. Sabe que Deus permite aflições, mesmo na vida dos cristãos? Porém, a experiência de Davi com Deus deve servir para aumentar a confiança em meio à dor, em meio à tristeza e aos muitos problemas que nós possamos ter. Se você está sofrendo agora, entregue isso a Deus. permita que Ele dirija e que Ele resolva no momento certo e da maneira oportuna. Um abraço.